A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os meus queridos amados irmãos. A paz para você, homem de Deus e mulher de Deus. Tenha todos um ótimo sábado. Hoje nós vamos falar exatamente sobre o batismo. Agora me diz uma coisa você. Para que serve o batismo? Será que o batismo tem algum a ver com a salvação? Sim, com certeza. Tem tudo a ver com a salvação batizada. Mas só que não basta só eu ser batizado, não basta. Eu tenho que crer. Também não basta só eu crer. Eu tenho que batizar. Sabe disso? Crer e batizar. Crer e batizar. Se você crer em Deus, se você crer em Jesus Cristo, se você crer exatamente em Deus e em Jesus Cristo, então você tem que se batizar para que esse venha a ser salvo. Sabe disso? Olha o que diz a palavra no Evangelho de Marco, no Evangelho de Marco, no capítulo 15, no verso 15 e no verso 16. Diz assim, olha o que diz. Disse-lhe Jesus, disse-lhe Jesus, Isto, por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, serás condenado. Quer dizer, não será salvo. Então, aqui você percebeu que tem que crer e ser batizado. Não é isso? Crer e ser batizado. Porque não basta só eu crer. Não é isso? Não basta. Tem que ser batizado. Mas também não basta só eu ser batizado. Não basta. Tem que crer e ser batizado. Crer e ser batizado. É, sabe disso? Só para você ter uma ideia, tem ocasiões, né? Tem ocasiões. Igualmente, igualmente um ladrão. No tempo que Jesus Cristo estava naquela cruz do Calvário, tinha um ladrão à direita e o outro à esquerda. Sabe disso? Só que o da direita, né? O nome dele era Dimas. Dimas, segundo ano, era Dimas mesmo. Só que esse ladrão da direita, ele olhando para Jesus Cristo na cruz, ele falou, Tu és o rei. Tu és o rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo olhando para ele, ele mesmo falou, Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Quer dizer, o ladrão da direita, ele se converteu. Ele se converteu. É como se ele aceitou Jesus Cristo naquele mesmo momento. Naquele momento final da vida dele. Só que ele ali, aquele ladrão da direita, ele nunca foi à igreja. Ele nunca estudou a palavra de Deus. Ele nunca passou por um batismo. Ele nunca tomou uma santa ceia. É porque nessa ocasião, tão difícil, no último momento da vida dele, ele se arrependeu. E situação desse jeito, não tem como ele sair da cruz e ser batizado. Não tem como. Não tinha como ele sair da cruz e ser batizado. Ou frequentar um ebrejo, ou tomar essa transição. não. Não tinha como. Igualmente, tem pessoa que aceita Jesus Cristo, né? Aceita Jesus Cristo. Depois adoece e depois vai para dentro do hospital. Sabe disso? pessoas assim, ela não tem como. Não tem como ela sair de dentro do hospital doente e ser batizada. E frequentar uma igreja. Não tem como. Só que essa pessoa, ela morre, mas ela é salva. Sabe disso? Salva. Por causa desse tipo de situação do qual exatamente essa pessoa está ocorrendo. Sabe disso? Igualmente, tem pessoa dentro do hospital que aceita Jesus dentro do hospital. É. Mas só que essa pessoa, quando aceita Jesus Cristo, no último momento da sua vida, mesmo ela já estar no hospital, né? Ela aceita Jesus Cristo, ela não tem como ela sair dali para depois ser batizado, frequentar uma igreja, tomar essa taceia, não tem como. Sabe disso? Então ali, se ela morrer, ela é salva. Ela é salva. Você sabia disso? Ela é salva. Só que tem outro tipo de situação que o ser humano está com saúde, tem as duas pernas, vai para onde quer. só que esse tipo de pessoas, eles não querem aceitar Jesus Cristo. Essas pessoas não querem nada com Deus. Essas pessoas não querem amar a Deus, não buscam a Deus para nada, não pratiquem a palavra, não louvam a Deus, não se santificam, não buscam a Deus para nada. Eles morrem sem Deus. E como é que essas pessoas vão ser salvas se não querem aceitar Jesus Cristo? Como é que uma pessoa dessa vai ser salva se ela não quer passar por um batismo? se ela não crer, se ela realmente não quer aceitar Jesus Cristo, não quer nada com a palavra de Deus, morre sem Deus. Me diz, como essa pessoa dessa pode ser salva? Você acha que Deus é injusto? Não, claro que não. Deus, ele nunca faz decepção de pessoa. É preciso dele, desse ser humano, ele ter encontro com Deus, se batizar, crer e se batizar e seguir todos os dias da sua vida. Todos os dias. Sabe disso? É. Mas aquele que não quer nada com Deus, que não quer ser batizado, que não crê em Deus, não quer nada com Deus, anda fazendo todo tipo de palhaçada no mundo, depois morre. Como uma pessoa dessa pode ser salva? Me diz. Me diz aí. Me diz aí. O batismo e você crê é fundamental para a sua salvação. Fica com Deus e que Deus abençoe todos e um ótimo sábado abençoado na vida de cada um de vocês. Graças e paz. Amém.